Esses belos personagens vão estar presentes no desfile de abertura de Natal de Pato Branco. Entre eles, a princesa, uma novidade para este ano. A apresentação de toda a programação foi realizada no auditório do Largo da Liberdade. Marlice de Cristo, responsável por toda a decoração da cidade, falou sobre os preparativos. O nosso trabalho, ele termina no Natal, aí vem em seguida a Páscoa e a gente já começa o trabalho nos barracões. Embora agora nos últimos meses é mais intenso o nosso trabalho, mas é um trabalho do ano todo, a gente nunca para. E garantiu que este ano haverá novidade. Tem uma grande novidade na praça, este ano assim é uma surpresa que as pessoas vão se encantar. Na verdade são duas novidades, mas digamos que uma é mais especial. Para o tradicional desfile de abertura, que será realizado no dia 30 de novembro a partir das 8 horas da noite, o trabalho também segue a todo vapor. De acordo com Simone Dalfovo, coordenadora do desfile, este ano serão 350 voluntários como personagens e mais de 10 carros alegóricos. Esses voluntários que vão nos ajudar no dia, empurrar carro, dirigir, tudo, nós vamos fazer uma chamada agora, essa semana no Face do Natal de Pato Branco. E o pessoal que está inscrito para desfilar já está ensaiando? Já estamos ensaiando, já fazem alguns dias, né? E estamos ainda chamando as pessoas para desfilar. Nos próximos dias serão abertas as inscrições para as apresentações culturais que tradicionalmente são realizadas na Praça Presidente Vargas ao longo do mês de dezembro. As inscrições estão abertas semana que vem, das 13h30 às 21h30, no Barracão do Natal, na rua Parigolde Souza, 335. O Natal de Pato Branco tornou-se uma tradição e é considerado o maior do estado do Paraná. É um evento extremamente importante, a gente está já organizando para que ele possa ter uma, na verdade, uma repercussão bastante grande já na abertura, no dia 30. E a gente espera que seja um evento extraordinário, como foi todos os outros anos, como a gente teve essa oportunidade. Este ano também será realizado um segundo desfile do dia 14 de dezembro. A gente espera que seja um evento internacional, como foi todos os outros anos, como foi todos os outros anos, como foi todos os outros anos, como foi todos os outros anos. A gente espera que seja um evento internacional, como foi todos os outros anos, como foi todos os outros anos, como foi todos os outros anos. E aí